Você sabe de onde eu venho Venho do mundo rejeito Nas selvas dos carfesais Da boa terra do corpo Pra chupar onde um é pouco Dois é bom, três é demais Venho das praias cedrosas Das montanhas alterosas Do pão, 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 serigão Nas margens crescas, nos rios Dos verdes mais gravios Da minha terra natal Como as terras que eu percorra Não permita a Deus que eu morra Sei que vou de Paraná Sei que leve, por divisa Esse bem que simboliza A vitória que é virar Nossa vitória final E a mira do meu cruzeiro A raça do meu jornal A água do meu cantinho As asas do meu ideal